O período de férias já está chegando e as crianças e adolescentes costumam sair às ruas para uma brincadeira muito popular, soltar pipa. A alerta vai para os perigos que essa brincadeira aparentemente inofensiva causa. Um divertimento que parece não causar nenhum dano, porém pode causar danos gravíssimos. Um dos materiais usados na linha da pipa é o famoso cerol, uma substância composta por cacos de vidro moído e cola branca, utilizada na linha para facilitar o corte. Hoje tem uma nova e mais perigosa versão, conhecida como linha chilena, que diferente do cerol, é produzida com pó de quartzo e óxido de alumínio, que o torna ainda mais cortante. Esses materiais devem ser evitados por ser um forte condutor de energia elétrica e também causar acidentes, principalmente em motociclistas. Para a minha sorte, eu estava usando capacete, só escutei a linha passando aqui, encerrando. Se eu não tivesse de capacete, teria cortado mesmo. Aconteceu comigo também, engatou assim na minha orelha, muitos amigos também que já sofriam esse acidente. Então é perigoso? Com certeza, é muito perigoso, tem que ter cuidado e saber onde empinar as pipas, lugares que não sejam arriscados. Os relatos de vítimas e acidentes graves, principalmente envolvendo as linhas cortantes, são inúmeros. Com certeza, é um risco fatal, se a pessoa estiver distraída, eu pelo menos uso uma antena aqui, para proteger mais da linha. O corpo de bombeiro alerta para que essa brincadeira não seja realizada próximo às redes elétricas ou residências. Vou conversar com o Cabo Oliveira, que vai nos dar dicas para evitar esses tipos de acidentes. Tudo bom, Cabo? Bom dia. Gostaria que você desse dicas para quem está nos assistindo, de uma brincadeira comumente, né? Entre as crianças, porém, que causam um dano danado. Bom dia a todos. Na verdade, essa situação de linhas, pipas, ela é constante, principalmente nesse período agora que começa o período de férias. E o risco também é muito grande. A gente sabe que a questão de linha encerrada não é só condução de eletricidade, mas o risco da própria criança subir na rede elétrica, em residência, risco de queda, de choque e também da pane na rede elétrica, né? A gente vê aí crianças colocando em situação de risco. Além do que, a linha escortante, né? Que ela sai daí com mistura de cerol ou linha chilena, ela também representa um grande risco para o mototáxi, o motociclista em geral, né? Que está trafegando essa linha aí, cai sobre a via aí e pode causar esse acidente, né? Ou, às vezes, até mortal, né? A gente, ano passado, a gente teve um grande índice de acidentes com isso daí, que a gente fez o atendimento. Graças a Deus, não teve nenhuma vítima fatal, né? Mas teve algumas com corte profundo, porque dependendo da velocidade que o motociclista se encontra, é, praticamente, vai degolar ele. Cabo Oliveira alerta sobre o uso e vendas de linhas cortantes e reforça que a lei número 9597, de 20 de 5 de 2022, proíba a utilização, o armazenamento, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes no estado do Pará. Hoje também, 20 de maio de 2022, foi aprovada a lei 9597 do estado, que ela já proíbe o uso de linha cortante, né? O que se vê em ser linha cortante? Aquela que sofre alteração da sua fonte, né? Com o cerol ou até mesmo essas linhas chilenas, que ela já vem com a proibição e que leva ao pai ou à criança, lógico que não vai ser responsabilizado, mas o pai, como responsável, vai responder com multa e o comércio que for pego, o comércio ali nesse tipo de linha, também vai ser multado, autuado. Se reincidir, ele pode perder até a inscrição estadual, né? Então, a gente já tem uma lei no estado que já proíbe o uso de linha cortante. As dicas e cuidados que as crianças e adolescentes devem ter ao sair para esta brincadeira. Procurar um local afastado da rede elétrica é a primeira dica para quem quer soltar pipa em segurança. Se o brinquedo enroscar nos fios, jamais se deve tentar retirá-lo. A gente sabe que é um período de diversão, julho, as crianças querem se divertir, mas os pais também têm que orientar seus filhos a levar um local seguro para fazer esse uso de pipa, um local descampado, não na zona urbana, que o tráfego é muito intenso, né? Outro transtorno é a possibilidade de danificar alguns equipamentos nos postes, como transformadores, provocando curtos circuitos e acionando os sistemas de segurança que interrompem o fornecimento em caso de interferências na rede. No último domingo, um vídeo que viralizou nas redes sociais, mostra um menino de apenas 7 anos que veio a óbito após ser eletrocutado em uma cerca elétrica ao tentar pegar uma pipa que ficou presa em cima de um estabelecimento comercial. Testemunhas gravaram o momento em que os policiais militares tentaram reanimar o menino e encaminhar a unidade de saúde. O caso aconteceu no município de Cuiabá, no Mato Grosso. Então já fica o alerta para as pessoas ficarem atentas, principalmente nesse período de férias. Tchau. Tchau.